Lei brasileira obriga cada município ter um Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Poucos brasileiros conhecem essa lei. Dom Reginaldo Andrieta, Bispo Católico, referencial da Pastoral Operária no Brasil, afirma que a campanha da fraternidade e uma maior disponibilidade de diálogo entre governo e sociedade podem alavancar a formação destes conselhos. Paulo Júnior tem os detalhes. Dom Reginaldo Andrieta diz que a Igreja Católica pode colaborar em um processo mobilizador para a criação de Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional. Quando digo implementando, é trabalhando com os poderes públicos para se constituir este conselho em cada município, onde não tem, e revitalizar este conselho quando então ficou parado durante alguns anos. A formação de conselhos envolvendo participação popular e representantes do poder público municipal para a segurança alimentar é lei instituída em nosso país desde 2003. É um processo mobilizador, conscientizador e também culminando num simpósio que realizaremos em outubro deste ano por ocasião do Dia Mundial da Alimentação. Basta cada um conhecer o Cade Único, que é o Cadastro Único de cada município e se tomar conta então de que existem extremas pobrezas em nossos municípios que muitas vezes não nos damos conta. Dom Reginaldo esteve reunido hoje com bispos do Noroeste Paulista e compartilhou aos colegas do Episcopado esta mobilização. Alguns municípios já tem, inclusive em Jales, com a representação inclusive da Caritas, que assume inclusive a presidência deste conselho, e a vice-presidência é da SACRA, que é da igreja também, a sociedade assistencial e cultural da região da Alta Araraquarense. Nós temos projetos sociais e que agora então temos também a representação neste conselho. Paulo Júnior para o Jornal da Vida.